Gente, eu sou o Ed Amorim, eu sou blogueiro, divulgador de bares, restaurantes, hotéis. Sou também Google Local Guide, número 10, com 1 bilhão e 25 milhões de visualizações em mais de 30 países. E estou aqui hoje com o maior prazer, visitando o meu amigo Mara Lasca, no Tomei Gosto, para bater um papo genial aqui com essa figura que eu tanto adoro. Olá, meu povo, olá, minha pova, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais um podcast Tomei Gosto com assuntos sui generis, não é sui generis, é mais do que isso. Nós vamos aprofundar na mixologia, no receptivo e no mundo do Google. Se o Google está no mundo, o mundo está no Google e a parte do mundo que está no Google, da coquetaleira e do restaurante, está com o meu convidado, Ed Amorim. Ed Amorim é um cara que eu conheci nas andanças de alimentos e bebidas. Eu não lembro mais onde a gente se conheceu, mas a gente ficou amigo desde então, que a gente se conheceu, trocou Instagram e conversa muito bate-papo em eventos de alimentos e bebidas. Sempre muito generoso. O Ed é um dos maiores local guides do Google. O que é isso? Ele vai te explicar, porque explicado na palavra dele é muito mais legal. O Ed viaja o Brasil e o mundo conferindo coquetelaria, restaurantes. Eu vi um pouco de até isso também. Ele vai falar para a gente sobre isso. E o que é mais gostoso de falar do Ed, para você que está ouvindo eu fazendo esse prelúdio aqui, é que eu falo assim, é um cara do Google que vai a restaurantes e coquetelaria e coisa fina. Você acha que vai tocar um jazz e vai chegar um cara aqui, olá, tudo bem, prazer falar com você. Não, o Ed é bom porque desconstrói isso. Ele é do Alto Paranaíba e esse papo tem duas opções. O Ed vai ser muito bom, o Ed vai ser muito legal. Então firma o corpo aí, ouve, já dá o joinha no canal, faz o download no episódio se você está no áudio. Tá bom? Falei? Então vem comigo. Ed Amorim, meu amigo, cerveja, café ou vinho? Cerveja. Eita nóis. Cara, eu jurei, eu jurei. Quando eu te liguei, falei, cara, o Ed vai pedir vinho. Eu falei, o Ed vai pedir vinho. Porque café você não bebe, né? Não, eu não sou um de café, não. E o vinho, eu tenho um problema. O taninho branco e espumante eu já não tenho problema. Mas o vinho tinto, eu não consigo, eu não sei, a minha cabeça explode. E agora, quando eu tomo espumantes ou champanhe, ou vinho rosê, moscatel, aí vai bem. Moscatel vai bem? Vai bem, você acredita? Embora seja aquela coisa docinha, 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 desce. E não te dá dor de cabeça, o vinho tinto te dá dor de cabeça? O vinho tinto me dá dor de cabeça. Eu preciso de fazer, eu acho que eu vou fazer uma análise. Existe. Nós vamos achar um médico. Existe. Porque como é que um cara que frequenta restaurantes, rainha de alta, eu frequento tudo, viu gente? Mas não consegue tomar um Bom Malbec, um Cabernet Sauvignon, eu tenho que não resolver esse meu problema aí com os vinhos tintos. Você é de Patos de Minas, né? Sou. Pé vermelho. Será que não é falta de frio que faz isso com você, não? Porque Patos é um certo calor, né? Se você tomou um vinho em Patos em dezembro, quatro horas da tarde, um vinho tinto, você cai do ouro, bicho. Fácil. Por isso que você tomou branco. Você já tentou tomar vinho no frio, Ed? Ué, vamos fazer essa experiência. Mas deixa eu te explicar uma coisa bacana do Cerrado. O Cerrado, ele é maravilhoso. O clima de Patos é o clima de Brasília. Então, de dia, pode fazer... Maravilhoso que você fala, é curioso, né? É, ele é exótico. É uma coisa de deserto. Então, Patos de Minas e o Triângulo em geral, Berlândia, Beraba, enfim, patrocínio, você faz 34 graus, por exemplo, e à noite você pode estar fazendo 6 graus, 5 graus. E aonde que eu moro lá? Eu estou morando na fazenda dentro da cidade. É como se fosse um parque municipal para quem mora em Belo Horizonte. A fazenda nossa lá em Patos é isso. É um paraíso cercado de verde por todos os lados. E é num fundo de vale, com água, com muita água, com muito verde. Então, eu já registrei temperaturas de menos 2 graus em junho lá. Então, lá, à noite, realmente muito frio. Principalmente, passou das 10... Mas só na sua fazenda. O Hatch Patos é um vulcão, né? Na sua fazenda é tipo o freezer da cidade. Eu sou o freezer, é. Mas, assim, a questão do vinho é... O vinho é uma coisa fantástica, tem o seu glamour, tem, né? É um clássico dos restaurantes. Mas, realmente, você tomar um vinho com um solão de 34 graus e essa umidade do ar aí, que está 90%, só vai caindo o suor aqui no canto, realmente. Não, então, tudo bem se eu não tomar vinho. Porque eu mesmo, que sou cervejeiro de origem, então, como você sabe, eu comecei a tomar vinho no free na pandemia e tomei gosto do trem. Hoje, de volta, eu tomo vinho em casa. Tem cerveja ficando já estocada. Mas você falou da cerveja. E o coquetel, antes da gente chegar na cerveja? Como é que entrou na sua vida a coquetelaria? Olha, primeiramente, o que entrou na minha vida foram as cervejas artesanais, antes de se ter esse mercado imenso que hoje tem no Brasil de cervejas artesanais. Então, você deve se lembrar de um poço de gasolina que tem há mais de 15 anos, 20 anos, que tinha ali na Bias Fortes, perto do mercado central, que ele tinha 300 marcas de cerveja. Eu gabaritava as 300 marcas. Então, eu amava cervejas belgas, alemãs, principalmente as três, belgas, alemãs e tchecas. Eu adoro cerveja tcheca, com aquele lúpulo tradicional. Então, eu tinha uma paixão imensa por cervejas artesanais, num tempo que você contava, acho que, no dedo de uma mão, porque vamos voltar 20 anos atrás, você não tinha essa quantidade de cervejarias. nunca, jamais. E eu lá, estava lá, tinha esse posto, e eu tinha o posto, pode falar nomes, né? O da mamãe, né? Sim. Então, assim, esse era... Tinha mais rótulos do que o posto da mamãe. E é um poço de gasolina que a gente sentava com os amigos, eu adorava, porque eu morava na Timbiras, né? E eu descia ali, eu ficava até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e eu passando. Agora eu vou numa payway, agora eu vou numa cerveja, numa Pilsen, que é a origem da República Tcheca, como os ouvintes do seu podcast bem conhecem, né? Eu estive lá na República Tcheca, onde surgiu a Pilsen, né? Estive também na Bélgica e na Alemanha. Então eu tenho uma paixão grande também por cerveja, porque quando as pessoas olham pro Ed hoje, é coquetelaria, me chegam em forma de um coquetel, né? É mesmo, velho, eu não lembro de você tomar cerveja mesmo, não. Mas eu tomo, 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 sim. Principalmente cervejas, assim, de qualidade, cervejas de alto padrão, né? Porque você tem cervejas que... Eu acho que não passa nem na lei da pureza da alemã, né? A Baviera Heinz, Heidtgeburt. É, eu me lembro de uma vez, eu estava... Onde que eu estava, hein? Em Bruges, na Bélgica. Sim. Que hora da manhã que era? Era umas 9 horas da manhã, e esse gordo que você fala, pega uma taça, um copo desse tamanho, de um litro. 9 horas da manhã, Heidt? 9 horas da manhã. Café da manhã? Não, pior nem que isso não, em frente é a igreja. Meu pai. É o centro ali de Bruges, que tem aquela praça ali? Exatamente. Eu me pego, era umas 9 horas da manhã, eu pego e tomo uma abadia, né? Acho que foi isso, né? É, pra ter sido. Foi, foi uma abadia. E eu tomo, eu falei, puxa vida, mas que café da manhã, primoroso, magnífico. Eu tomei gosto, né? Naquele momento. E era, isso tem, até, seguramente, o quê? Mais de 20 anos, 25 anos, não, uns 20 anos que eu fui à Bélgica. Depois eu voltei outras vezes. Mas foi a minha primeira experiência com uma cerveja artesanal, num país que tem uma tradição fabulosa de fazer boas brejas. Sim. Então aquilo ali, eu falei, pô, e logo em seguida, eu passei numa banquinha do chocolate, eu sou apaixonado com chocolate também. E logo em seguida, lá é uma das cidades referentes de chocolate no mundo, eu já catei um chocolate meio amargo ali e já coloquei pra lá, e falei assim, tô em casa. Nossa. Beleza. E Bruges ainda tem outras duas, né? Que é batata frita e waffle, né? É, espetáculo. Exatamente. As batatas fritas deliciosas, daquelas que você come rezando, assim. Waffle, então, nem se fala. Eu tive... Foi na Holanda agora, esse ano, eu estive lá e comeu o Waffle também, delicioso, e eles têm também uma batata frita muito gostosa. Mas, Ed, então você foi parar na bebida pela cerveja? Fui. Há 20 anos? Fui. Você chegou a fazer os cursos de sommelier, essas coisas, ou é tudo horas bocas mesmo? Fiz curso de nada, né? Assim como eu nunca fiz curso de fotos, porque, geralmente, eu faço muita divulgação com fotos. Gente, é com celular, viu? E com a lanterna. Eu não trouxe uma lanterna aqui, mas eu sou conhecido com uma lanternazinha. Aquelas lanternas que você compra no... Pra quem é de Belo Horizonte, no Apoque. No camelô. No camelô. Shop popular. Exato. Você compra aquela pequenininha que você carrega pela bundinha dela, assim, no USB. Aquilo é um espetáculo. Aquilo dá uma luz maravilhosa, principalmente em barca. Às vezes você precisa focar, fazer aquele efeito teatro, né? Aham. E aí eu comecei com isso, né? Nesse universo. E veio, posteriormente, o universo dos destilados, né? Da coquetelaria. E me apaixonei. E não larguei a cerveja, viu? A cerveja continua uma paixão. A cerveja tá aí. Inclusive, vamos pedir a primeira já de uma vez? Porque tá falando tão bem de cerveja. É. Mas, Ed, então explica aqui. Você é Google Guide. Certo. O que que é Google Guide, isso que você é? Ó, o Google, ele tem uma, há muitos anos, o Google criou uma categoria de colaboradores, que ele chama, carinhosamente, de Local Guides. Google Local Guides. O que que são essas pessoas? São as pessoas que, elas frequentam os bares, restaurantes, hotéis, estabelecimentos também. Ah, pode ser, vou lá numa loja de departamento? Sim. É tudo. Então, elas fazem fotos, elas fazem avaliações, elas fazem edições no mapa, no Google Maps, eu já fiz várias edições, respondem, eu já respondi 20, 30 mil perguntas no Google Maps, que o Google Maps sempre te manda. Esse lugar é excessivo, esse lugar, e, assim, tá chegando ali, já gostei do, do Visu, ali, ó. Falk Head Battle. Ó. Aí sim, olha, sente o drama aqui, gente. Vamos abrir ela então, eu interrompi a fala do Ed, ele gosta de cerveja mesmo. Deliça. Ah, peraí, do mestre Marco Falcone, é fácil. Ah, o grande Falcone, um gênio. um abraço, Falcone. Servindo ela aqui para o Ed. Mas aí, você vai nos estabelecimentos, e o homem gosta de cerveja, se concentrou. Não, o cara, já perdi até o raciocínio, o que que eu tava falando. Isso prova que ele ama cerveja mesmo. Não, se eu, eu não... Porque aí você vai nos estabelecimentos. Isso. Então, o que que o Local God faz? Ele vai nos estabelecimentos. Ah, nossa. Ah, nossa. Saúde. 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 Era uma vena lager. Red Baron, em homenagem ao Barão Vermelho. Rapaz, mas que delícia. Sensacional. separa os homens dos meninos, Ed? Demais da conta. Não. Muito. E é outro patamar, né, gente? Outro patamar. É, outro. É Falc, né? Olha lá. Sim. Você bateu os olhos, e a tradição. Eu vou tomar mais um golinho. Toma, por favor. Toma, por favor, pra você explicar mais aí, seu... Mas aí tá. Então o Local Guides é o seguinte, o Local Guides na verdade é uma espécie de um obreiro. Tô citando um termo da igreja. Mas assim, a gente não ganha nada pra fazer isso. A gente ganha o quê? Reconhecimento e paixão pelo que faço. Então eu tenho paixão pelo que eu faço. E acabo ganhando muitos amigos nessas minhas andanças pelo mundo, divulgando. Tudo começou... Antes mesmo, eu vou fazer um adendo aqui, no TripAdvisor. Então eu comecei lá atrás com o Trip. O TripAdvisor dispensa maiores comentários, que vocês conhecem, de avaliações de restaurantes, de hotéis, de eventos, de atrações. Então eu comecei lá no Trip. Então eu ganhei um expertise no Trip. Me tornei um dos maiores do Trip. Até hoje tem gente que ainda me chamam Ed do Trip, Eduardo do Trip e tal. Do TripAdvisor. E depois eu passei pro Google, que eu notei que o Google tinha um alcance monstruoso. Uma coisa assim, enquanto eu tinha um milhão de leitores no... Eu tenho um milhão de leitores no Trip, ao longo dessa história toda, de muitos anos. Você precisa ter quantos? Um milhão de leitores no TripAdvisor. É coisa demais. Mas no somatório dos anos. Tem muita coisa mesmo assim, Ed. E hoje eu tenho no Google, às vezes, num dia, um milhão de visualizações de fotos. Então, você entendeu tanto que... Os dois são importantíssimos, viu, gente? Tanto o TripAdvisor quanto o Google. Que fique bem claro. Só que o alcance do Google é uma coisa fenomenal. É de assustar. Eu comecei... A gente começa a se entusiasmar. Você começou lá, 100 mil visualizações. Aí vai... O seu primeiro milhão... Não de dinheiro, nem quem der. Aí vem... Aí cheguei nos 100 milhões. Aí cheguei nos 140. Aí os restaurantes começaram a me olhar de uma forma diferente, né? Os restaurantes, os bairros... O meu cara sabe que é você? Ah, sabe. Tem a foto lá, né? Ah, tá. Costuma ter foto. E outra, a conversa corre, né? Depois, geralmente, como é que eu chego? Eu vou primeiro no restaurante, eu não identifico nada. Você não dá carteirada? Não. Você vai à paisão. Aí depois que eu paguei a conta e tudo, aí eu me identifico. Aí depois eu já... Uma coisa que é bacana, que eles me perguntam muito. E como é que eu posso, né? Depois eu aprendi a ver se você identifica. Aí eles me convidam. Ed, seu nosso convidado para provar uma nova carta. Seja Ed Coquetel, seja um novo prato da casa. Ou seja, volte, né? Então aí já é o Ed convidado, né? O Ed blogueiro, né? Aqui eu tenho o blog também, viu gente? Depois me sigam lá. Fala o endereço do blog. Ed.amorinhum. Tá? Pronto. Então é Ed... O pontinho, viu gente? Porque se não tem gente que escreve... Ed.amorinhum. Então eu tenho o blog lá. Tenho o meu site, que é o edamorinhum.com.br, que eu estou muito malandro, que eu tenho acho que mais de ano e meio que eu não escrevo. Mas se alguém ver tudo, é muita coisa. Pode ir olhando. É, mas tem muita coisa lá, viu gente? Tem a parte de hotéis também, tem a parte de bares, restaurantes, eventos. Já cobri muitos eventos de cerveja. Amo, adoro. Vale a pena, tá? Então as áreas que hoje eu mais atuei foram bares, restaurantes, hotéis. Pois é, mas então no Google você me falou que você tem mais de um bilhão de visualizações. Vamos conferir. Olha aí. E online aqui agora, porque muda. Isso é muito esquisito. É. Tem hora que eu assusto, porque eu falo assim, será que é isso mesmo? Quer ver aqui, ó. Eu entro no meu site e clico no Gzinho lá embaixo, porque muda todo, às vezes muda duas vezes no dia. Vamos ver, vamos ver. Bora lá. Ele tem mais de um bi no Google. Sabe muita coisa? Vamos lá. Precisando de óculos. Um bilhão, vinte e seis milhões. Um bilhão, vinte e seis milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete. É muita coisa. É isso. Mas aí, então, vamos lá. Aí você vai no restaurante uma vez. Isso. Você vai, tira foto, vê o que você gosta, paga a conta. Isso. Aí, ou depois você se identifica ou o cara te acha pelas postagens do Google. Tem as duas coisas. Eles me acham, às vezes, pelas postagens e... Ou depois eu me identifico. Atualmente, ocorre uma coisa, um fenômeno muito gratificante. Eu tenho sido reconhecido sem... Eu chego e as pessoas já me reconhecem em vários restaurantes. Não só no Brasil. Eu vou citar três casos que me deixaram emocionados de eu chegar sem avisar, sem falar nada e sem conhecer. Então, eu vou citar. Eu fui a Milão. Foi em junho. É. Foi a Milão em junho. Eu estava em outra missão lá fora de blogs. Eu estava na missão na OIT, na ONU, na sede da ONU em Genebra. A gente tem uma sede da ONU em Genebra e tem uma em Nova York. E eu fui com a missão. Eu tenho outras atividades. Uma delas é confederação em federação sindical. E eu fui representando na OIT e na ONU o Brasil. Muito bem. É. E eu fui a Milão. Peguei um trem, fui a Milão, fui volar em Milão. Beleza. Cheguei em Milão no restaurante no Bar da Campari. E chegando no Bar da Campari, que fica em frente à Catedral, né, de Milão, na praça lá, na piaça, na galeria. Esqueci o nome da galeria aqui agora, mas depois eu vou lembrar. Me fala que se não eu saio de aqui agora ou de Milão, imagino que eu chego na galeria. É, pra mim o personagem. Aí cheguei no bar. O bartender, eu estou tomando lá o Negroni e tal. Depois pedi um americano. Aí o bartender falou assim, eu estou te conhecendo. Falou, italiano. Eu entendi, né, porque a gente vai pescando, né, eu tenho a facilidade de pegar de ouvido, viu gente? Eu nunca estudei língua e a gente vai pegando. E ele começou a falar assim, foi lá no bar com a gente em São Paulo. Você é o Ed, a Monique de Vuga que tá lá ali, eu falei assim. Cacilda, velho. Então você tá sentado em Milão. Em Milão. Tomando coquetel, o cara te reconheceu. Reconheceu, o bartender principal. E dali foi, foi um, ele me recebeu super bem, já foi descendo coquetéis e já virei convidado naquele momento. Ali eu já era o convidado dele. Falei, não, esse aqui é nosso, eu quero que você prove, né, esse aqui eu vou fazer um Boulevardia, eu vou fazer um americano, vou fazer um Negroni, um Negroni assim, e eu no coração de uma das cidades mais charmosas e referência também pra coquetelaria, porque a Campari tá na Itália, né, Campari é uma das quatro gigantes, gente. Lembrando que no mundo do destilado, só pras pessoas entenderem, você tem Campari, Diagio, Bacardi e Perno. Então, essas são as quatro grupos mundiais que comandam os destilados do planeta. Então, tudo quando você olha, quando você olha pra um bar assim, que você vê, olha ali, ali você vai ver, provavelmente, garrafas dessas quatro, dessas quatro marcas principais. Outro fato que foi muito bacana foi na Argentina e no Peru. A mesma coisa, eu fui num bar na Argentina, num restaurante, e o gerente me reconheceu e era meu seguidor. Eri, você é aqui? Você é bem-vindo? Como está, gordo? Então, sim, é... Você não conhecia o cara não, velho? Não, não, não. Que falta de cortesia. Você chamou o cara como está, gordo? Mas o argentino, quando ele gosta de você, ele gosta. às vezes tem essa rivalidade Brasil-Argentina, mas quando o cara, quando... Eu tenho um monte de amigos argentinos, eu tive 20 vezes em Buenos Aires. Então, assim, eu já frequento Buenos Aires como se eu estivesse frequentando aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, ou Rio. Então, assim, eu conheço a turma da coquetelaria quase toda e eles gostam muito de... Igual a gente xinga aqui, quando mais xinga, eu costumo dizer, quando mais eu xingo, mais eu gosto da pessoa. Se eu não xingar, significa que não... Então, eu falo muito palavrão, às vezes, ó, vou falar que não sou, vai dar o pi... Mas, é... Nesse dia foi muito especial para mim chegar, eu certinho, caladinho no meu canto e ele já foi trazendo um monte de coisa e pratos e aquilo. E no Peru, a mesma coisa. Eu fui no festival de coquetelaria, chama Classe Maestra, que é um dos maiores do mundo. E nesse festival, eu fui num restaurante lá e a mesma coisa. me reconheceu e me reconheceu não ser nosso invitado, né? É um regalo, não, não se preocupe. Eu falo sempre o meu espanhol com acento argentino, que é um espanhol italiano, né? Mário, como te vai? Tá bem? Saludo, vai bem? Saludo de novo. E tu? A mim me encanta. Ah, nossa, ele fez essa maravilhosa. Era Falque? Ah. Sim, Falque, a voz, né? Castexano. Sim, incrível. É muito, muito, muito rico a voz. Mas, Ed, me fala um negócio, cara. Eu fui parar nesse negócio de coquetelaria por acaso, até foi antes de virar a sombraia de cerveja. Mas, assim, qual que é o barato de tomar coquetel? Ah, o coquetel é uma coisa maravilhosa. O próprio termo, a mixologia é uma fusão de sabores e de experiências. Eu gosto muito de usar o termo de experiência. As pessoas não saem de casa para comer ou beber. Elas saem para viver uma experiência. É um momento que entra numa coisa que eu já treinei equipes de grandes redes do Brasil dizendo o seguinte, hospitalidade, hospitalidade é tudo. Se você vai num lugar e você é bem tratado, você volta. Ainda que a comida ou o coquetel ou seja lá a bebida que você esteja tomando não seja muito boa. Agora, você foi, comeu o melhor prato do restaurante, mas não foi bem tratado, você não volta. A coquetelaria, ela tem o seu charme porque você vê aquilo ali, o bartender preparando e geralmente tem todo um cerimonial, a parte de harmonização, de decoração, tem tudo. E hoje você tem drinks, hoje não, há muito tempo, eles estão incorporando cada vez mais. Então, você tem aquela questão de você infusionar, defumar, gaseificar, e tudo feito na sua frente. Então, é como se fosse um artista para você, fazendo uma performance e você ali vendo aquilo tudo. E é uma delícia também porque você tem as bases principais para você tomar. Então, se você gosta, por exemplo, de vodka, aí eu vou tomar um Moscou Mule com uma espuma fabulosa. E eu queria contar uma historinha rapidinha do Moscou Mule. O Moscou Mule, gente, na verdade, a origem dele, ele não tem espuma não, viu? A espuma foi uma invenção de um mixologista brasileiro chamado Marcelo Serra. Então, não tem aquela espuma. E hoje, as pessoas, às vezes, vão tomar um Moscou Mule, mas por causa da espuma... Docinho gostoso. Falar nisso, eu lembrei do Romero Coctezes aqui. Romero, um grande abraço. Ele faz uma espuma fantástica. Então, assim, você toma aquilo, é delicioso. Então, você quer tomar... O que eu chamo de bases na coclaria? Whisky, vodka, gin, rum e cachaça. Então, são bases. Ah, tem pisco? Tem, mas não tem tanta tradição no nosso país o pisco. Tem tequila? Tem. Tem também. Tem vários. Tem mescal, tem tudo. A cachaça. Tem, eu citei a cachaça. Inclusive, eu até participei, fui jurado, num festival de cachaças e numa feira de cachaças que teve em Ivoti, no Rio Grande do Sul, da Weber House. A Weber House, gente, para quem não conhece, é a cachaçaria mais premiada do planeta nos últimos 10 anos. Ela é feita em Cavas, numa região da Serra Gaúcha e ela está presente em 30 países e é fã do meu amigo Evandro Weber. Eles lançaram a cachaça de diamante. Incrível. Eles estão investindo na coquetelaria. Tem gin, tem um portfólio incrível. Mas assim, voltando para a pergunta, para eu não fugir muito do foco. A coquetelaria, os coquetéis, eles trazem sim uma experiência sensorial muito grande. Você tem uma fusão de sabores ali que é uma coisa fantástica. Principalmente se o mixologista, se o bartender, né, mandar bem. Ah, aí é uma espetácia. Você não sai do balcão. E eu gosto de ficar, eu tenho um defeito. Eu gosto de sentar no balcão, gente. Eu não consigo sentar em mesa. Para mim, ir ao bar e tomar coquetel, tem que ser no balcão. Tete a tete com o bartender. Eu não consigo ficar sentado numa mesa. Mesa já me lembra mais a cerveja. Mas, Ed, então, você descreveu, você falou uma coisa bonita, cara. Parece que ele está fazendo uma obra de arte na sua frente. Ela é exclusiva para você. Exato. Isso é questão visual. É. O sensorial, você falou agora que as harmonizações, as combinações possíveis te fascinam. Sim. Né? Então, se a gente somar o visual com o sensorial, está faltando alguma outra coisa da sua paixão pela coquetelaria? O atendimento, a hospitalidade. Ah. Como é que você separa o bom do ruim? Quando, quando, um desses, quando um desses elementos eu se encaixo. Então, você tem um trio aí. Mas o que que o cara te atende bem? Dá um exemplo aí. Você chegou, sem ter que dar carterada, você foi no barco, não te conhece. Primeiramente, o básico da hospitalidade é olhos nos olhos. Porque, às vezes, você chega, gente, eu vou citar qualquer estabelecimento, não precisa ser bar, não. O que você vai, que o sujeito atende e olha para baixo, assim, Oi, tudo bem? Eu estou me lembrando uma passagem no Panamá, que eu estava no meio de uma ilha, numa reserva indígena, e a menina, ela falava assim, eu falei, ela me atendia assim, como se aquilo ali fosse a pior coisa do mundo para ela, um sofrimento. e essa passagem eu vou contar. Isso no meio do nada, num dos lugares mais paradisícitos do planeta, numa reserva indígena que se chama San Blas, que lembra, é o mar do Caribe, mas parece que você está em Maldivas, aquelas ilhas, paradisícitos. E essa menina, um design danado para me atender, ela custava levantar da cadeira, ela é meio nova, eu dizia assim, eu escuto, o que você almeja da vida e tal, aí ela me respondia assim, naquele espanhol, quer ir, lo que Dios quiera, eu falei, pô, então assim, a pessoa tem que ter energia no olhar, vibração, te passar uma vibe boa, mesmo que aquilo não esteja num dia bom, eu falo para, quando eu treinava a equipe, eu falava assim, gente, vocês deixam tudo quanto é agruras, falei bonito agora, agruras fora, e aqui vocês incorporem os profissionais e vistam a camisa do estabelecimento e lembrem que a estrela são os clientes, então, tenha paciência, olhos nos olhos, vão ouvir críticas, vão, processem, mas evitem embates, evitem, porque tem gente que é difícil, eu já cansei de ver situações, eu tenho uma situação também que é o seguinte, que eu chamo de posição de impedimento, você olha no restaurante, preste bem atenção, em restaurantes, com atendimento, não é muito bom, você vê um monte de gente com a mãozinha em impedimento, eu chamo de impedimento, mão levantada, mão levantada, para ver se vai ser atendido, aí eu fico como louco, porque quando eu entro no estabelecimento, aí eu já fico como um radar, um sindaco, assim, olhando, e eu já fico nervoso, eu fico nervoso, mesmo se eu não tendo, às vezes, ligação com ninguém, aí eu falo, poxa, um dia eu estava em Brasília, e devia ter umas seis mesas com mãozinhas levantadas, eu disse para os garçons, eu fui até os garçons, todos eles, num cantinho reunido, olhando o WhatsApp, eu falei assim, poxa gente, aí não, olha para você ver, o que está acontecendo, o que foi Ed? Olha lá cara, seis mesas com mãos levantadas, e vocês aqui no cantinho, o bar bombando, aí eles, não, desculpa, foi mal, então assim, eu acho que o atendimento, que eu chamo de hospitalidade, ele precisa muito evoluir no nosso país, tá, nós temos assim, uma quantidade imensa de estabelecimentos, que atendem mal, mal, mas muito mal, o que que atende, só antes de perguntar, o que que atender mal, eu vou ensinar para você que está assistindo a minha técnica, para quando você entra na invisibilidade do garçom, a Paloma dos Santos, minha amiga, um beijo, Paloma humorista, fala que chega uma certa hora que você tem invisibilidade do garçom, você levanta a mão e ele não te enxerga, o que que eu, Mário, faço, você que está vendo e ouvindo, tomei gosto, eu pego meu celular, ou eu ligo a lanterna, ou eu ligo o strobo LED, e fica assim para o cara, oh, aqui ó, ele vem, boa, liga a lanterna do celular, faça o movimento de X, com as duas mãos, ele virar, o que que é, o que, por que que a gente é mal atendido no Brasil, e bem atendido fora? Não, é atendido mal fora também, não tá, mas um exemplo bom então, perdão, se fora não, é atendido mal também, na verdade gente, você tem bom e mau atendimento em qualquer lugar, você pode estar, você pode estar em Genebra, você pode estar em, em Anemás, em qualquer lugar em Hong Kong, e ser atendido mal, ou pode estar lá em, Muzambinho, e ter um puta de um atendimento, então assim, isso depende, eu não vou colocar a culpa totalmente nas pessoas, eu acho que o dono do estabelecimento, ele tem uma responsabilidade muito grande com relação à equipe, então ele precisa, primeiramente, ter a equipe nas mãos, e dar um treinamento para a equipe, sem esse treinamento, não tem jeito, você não vai modelar, geralmente são pessoas humildes, que trabalham em bares, restaurantes, então elas precisam de um treinamento, isso quer dizer que toda pessoa que vai ter treinamento, ela vai responder? Não, ela não vai responder, a gente estava conversando, eu estava conversando com um grande, recrutador, de RH, de São Paulo, ele falou, Eduardo, a minha pineira está dando um para cem, de um que eu, de cem que eu entrevisto, eu estou conseguindo um, eu falei, misericórdia, então assim, está difícil, não dá fácil não. Mas, você não é o primeiro que assenta nessa cadeira, reclama de atendimento, do balcão para dentro, o que que falta para as pessoas? Falta o cara saber que se ele vender bem, ele vende mais? Falta ele saber que se ele vender bem, o cliente volta mais? É a gorjeta que nós brasileiros não temos tanto hábito assim? Porque para ser isso, no geral, o cara que está do lado, de lá atendendo, deve ter algum motivo também, não? Tem, tem sim, você falou fatores importantíssimos, eu vou te citar um exemplo, tem um restaurante que eu amo, e está no guia mil lugares antes de ir, antes de morrer, que o dono do restaurante, o senhor Mário, ele, lá, a participação, é o mesmo percentual, acho que os Estados Unidos, se não me engano, 15 ou 20%, e ele repassa tudo para a equipe, pergunta quantos funcionários de 40 anos, funcionário precisou de um tratamento de saúde cara, às vezes não cobriu o SUS, ele banca, então ele é um paizão da equipe, ninguém larga, ninguém quer, porque ali ele se sente, aí eu concordo com você, a gente tem que enxergar também o lado, do profissional prestador de serviço, concordo, exatamente isso, então, todos os três elementos que você falou aí, estão certos, tem, é, outra grande, empresa aí, que ela já não repassa, ela retém, e às vezes não repassa, nada, nada, é porque agora está usando a maquininha da equipe, você pede a conta, você paga ali, o cara fala 10% na maquininha da equipe, mas nem todos usam, é, mas quando eu vejo, eu fico até feliz, que eu sei que em tese, aquele dinheiro vai para a turma, o Ed, você já foi em restaurante do Guia Michelin, e pelo que eu te conheço, se um dia eu falar que tem um PF bom, num lugar mais ou menos, você vai lá comigo, faço, o que que é ir num restaurante Guia Michelin, duas estrelas no Guia Michelin, olha, eu, o que que é experiência, o que que é comida, eu, inclusive eu passei por uma experiência, acho que ano passado, não, tem uns três anos que teve pandemia, eu fui no, pode falar nomes aqui, pode, todos que você quiser, eu estava no Kinoshita, com o Marcelo, que é o dono do Kinoshita, Kinoshita é onde, peraí, em São Paulo, São Paulo, é um restaurante japonês, ou ele tem um nome só de japonês? é oriental, ah tá, é oriental, e falando nisso, eu estou devendo um queijo para o Marcelo, um queijo canaça, vou ter que levar um queijo canaça, e eu estava no dia, estava a equipe da Michelin lá, é anunciado que eles vão? é anunciado, não, a equipe entregando o prêmio, e eu tinha ganhado, se não me engano, sabia, eu conheci o Deus, eu falava, Marcelo, estou indo aí te visitar, eu falei, hoje vai estar o pessoal da Michelin aqui, eu falei, oi, daquele, oi, pessoal da Michelin, como é que é isso? E aí, eu fui, e estava lá, e acabei fazendo o registro, as fotos e tudo, o que que é, se você me perguntar assim, o que que é a diferença? Olha, eu gosto de tudo, vai ter lugares que você sai de um restaurante Michelin, e você vai comer, você vai comer o TF logo depois, isso é errado, isso é errado, isso é errado, você vai comer um sanduichão, com bacon e ovo, e qualquer coisa, já fiz isso, mas o que que é, o que que é ir no Michelin? É a experiência, é a comida, é a luz, é o guardaná, porque que é o Michelin? Michelin, o glamour, Michelin começou com, com o Eduardo, Eduardo, meu chará, Eduardo, francês, Eduardo, e o André Michelin, o que que tem a ver, tem a ver com os pneus? Tem, eles fizeram um guia para as viajantes, né, para saber os hotéis, é, igual tinha aquele guia, esqueci o nome do Brasil, quatro rodas, me salvou, então eles fizeram um guia, quatro rodas, mas mais em 1920, e esse negócio popularizou tanto, e tornou, e foram dos responsáveis, por tornar a França, uma potência, gastronômica, com esse negócio de guia, Michelin, 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 e se tornou uma obsessão, por todos os restaurantes, quererem Michelin, e conquistar uma estrelinha Michelin, você não tem nem noção, Belo Horizonte, não tem nenhum restaurante Michelin, mas o que que tem que ter? Ninguém, na verdade, isso é um segredo, guardado a sete chaves, não tem uma, como é que chama, cartilha, forma de bolo, para encaixar no Michelin, acho que o Michelin, para você conseguir, ele envolve também aspectos políticos, enfim, ele envolve mais coisas, não vou falar muito não, mas eu acho que ele envolve muito mais, é uma coisa, você pode ver que só tem São Paulo e Rio, hoje nós temos aí, São Paulo e Rio basicamente, que eu estou lembrando, a experiência de ir no Michelin é o seguinte, é a mesma coisa de quando você compra aquela roupa, eu comprei um Givenchy, eu comprei uma bolsa do Domênico, do Stéfano Gabano, gostou que eu falei até o nome dos donos, bacana né, Domênico, do Stéfano Gabano, comprei, então assim, ah, eu comprei um Hermes, mas é, é, é aquela experiência de glamour, de dizer assim, estou aqui no Mi, no Cobacabana Palo, só adoro o Mi, viu gente, ou no Tipriani, no Cobacabana Palo, dois instrumentos, Michelin, e o ambiente, aí você passa aquela coisa, aquela vibe, e realmente tem um diferencial, o treinamento do Michelin é muito, muito, muito rígido, né, então assim, para você conseguir um padrão Michelin, você tem que gabaritar um monte de, de, de requisitos, que eu não faço a mínima ideia, mas são requisitos que envolvem de hospitalidade, qualidade da comida, preparo e visual dos pratos, então, você olha para o prato, você tem até medo de comer, primeiro que, geralmente os Michelin são os pratos, mas, né, são menores, são, são pratos, a culinária francesa, aquela coisa toda, e, mas você tem sim o glamour, agora, se você me perguntar, você gosta do mexidão, da madrugada? Amo, adoro. Mas o que que te surpreende no restaurante, já que você vai no Michelin, do Cobacabana Palace, e você vai no mexidão do restaurante, o que que, o que que faz você, Ed, sentar no restaurante e falar assim, putz, gostei, independente da quantidade de estrela, do glamour, de outras coisas? O atendimento e o sabor da comida, o preparo da comida. Tem um lugar que tem um sabor da comida fantástico, e não é famoso, que você fala assim, eu tenho que ir lá, ou que você foi que você gostou, que putz, voltaria? Que não é famoso? Que não é Michelável. Não é Michelável? É, e que é acessível aos seres humanos. já lembrava. Rapaz, agora você me pegou. Você me pegou. Ó, eu vou te dar um restaurante que é de coquetelaria, e que, mas eu acho que ele é bem conhecido, né? E ele tá com pratos bacanas também, mas tá com a melhor coquetelaria da cidade. Sim. Posso falar? Por favor. Piratas. Opa! Piratas. Piratas. E outro, Piratas vai ser atendido pelo melhor mixologista de Belo Horizonte, que é o Conrado. Meu amigo Conrado. Um abração, Conrado. Um abraço, Conrado. Eu indico o Piratas de olhos fechados, eu acho que o Piratas tem um potencial imenso aí, né? Eu fico muito feliz dele representar tão bem a coquetelaria aliando a gastronomia, né? Ô Eduardo, me tira uma dúvida aqui, cara. Toda vez que eu vejo propaganda de bebida, ou lançamento de bebida, é um negócio muito glamour. É muito estilo. É muito poser. Por que que a bebida tem isso? É pra te fazer imaginar aquela... Vou pegar um negócio que eu não bebo, que é Skull Beat Senses. Um negócio que eu não bebo. Eu posso tomar foco agora. Deve, pode até mandar outra, que a gente esquentou, por favor. Propaganda da Skull Beat Senses. Tá do agrado aí? Tá ok? Rapaz, quando o produto é bom, você toma ele quente. Inclusive, uma coisa importante que todos conhecem, não se toma cerveja estupidamente gelada na Europa. Você sabe muito disso. Você tem, acho que não me engano, 6 graus. Me corrija se eu estiver errado. Ah, vai ter 4, vai ter 6. Vai ter 4 a 6 graus. Então, assim, o estúdio está uma delícia aqui. Está um espetáculo. Estou tomando com gosto aqui. Mas por que que lançamento de bebida é só coisa glamourosa? Você consegue me responder isso? Aqui. Sempre tive essa dúvida. É... Me tira essa dúvida aí. A Skull Beat Senses, os caras fizeram propaganda debaixo d'água. Ninguém bebe Skull Beat Senses debaixo d'água. Não bebe. O Aquaman não vai lá debaixo d'água tomar Skull Beat Senses no filme dele. Não, ele não vai. É, geralmente, o glamour, quando você... As empresas de publicidade em geral, e eu tenho grandes publicitários amigos meus em São Paulo, quanto mais, vamos dizer, pavonado, né? Quanto mais glamouroso tiver o anúncio, por mais que seja um produto lá, ao menos, mais o público vai dizer assim, nossa, eu quero. Então, é o famoso dourar a pílula. Então, eles colocam aquelas modelos de papel vermelho, aí colocam aqueles efeitos todos, e colocam coisas absurdas também, como você falou de bar d'água. E o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas isso acaba vendendo para a maioria da população que vê, e fala assim, gostei. Mas então, se a gente, eu, eu, Mário e Ed agora, nesse momento aqui no podcast, eu me gosto, se fôssemos fazer um paralelo disso, a gente poderia dizer que a gente projeta aqui o publicitário que escreveu aquela peça, ele quer que você se enxergue naquele mundo por consumir aquela bebida? Quer, ele quer. Então, a propaganda da Skull e da Fácil O Difício seria isso? Ué. É. Exatamente. Por que que música de bar, de coquetel, é alto? Eu fui em um bar na minha vida, que eu estava lá em Hanoi, não em BCU, em Bangkok, que a gente dormia uma noite, que eu falei, cara, uma noite só estou em Bangkok, o dinheiro aqui vale mais, vou dormir num Sheraton Hilton, um dos dois, uma torre imensa lá no centrão. Aí, cara, peguei o elevador, fui para o último, do último, do último andar, bar, e era um bar de uísque maravilhoso. Só que ele era meio piano bar, assim, era baixinho e tal, não sei o quê. Mas era um bar de uísque. Nós não sabemos nem o que é isso aqui em Belo Horizonte ainda. A gente tem cachaça, a gente não sabe beber cachaça. Nós somos uma vergonha. Mas por que barra de coquetelaria tem que ser tuts, 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 tuts? Não, não, os melhores bares de coquetelaria do planeta, geralmente são lounge, piano bar, eles não têm embalada. Se você for, por exemplo, no Presidente Bar, em Buenos Aires, que é um bar clássico, Aristocracia, Portenha toda vai lá, você vai ouvir, no máximo, assim, de diferente, releituras, por exemplo, de Durandurã, mas numa pegada muito legal. Você vai ouvir uns loungezinhos gostosos, porque eu já gostei muito do tuts, 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 mas eu já passei de idade de balada. Então, eu gosto de entrar num bar onde que eu possa conversar com as pessoas, me interagir. Então, se eu entrar num lugar que eu não consigo nem ouvir o que eu estou falando, mas hoje você tem bares no Rio e São Paulo, que não são mais essa pegada de batistaca, né, que a gente falava, né? Tinha um negócio de paupera. Pop the jam. Pop the jam. Então, não tem. Então, você tem já o pessoal na questão do... Ó, chegou mais brecha pra nós aqui. Então, você tem... Eu adoro jazz, cara. Por exemplo, quando eu vou num bar que toca um jazz, nossa, eu viajo. Na verdade, meu gosto musical, ele só exclui o sertanejo universitário, apesar de eu ser da roça. É impressionante isso, né? Eu sou pé vermelho. Você não é da roça, você mora num iglu, no meio de partes divinas. Ô, Eduardo, quantos por cento dos bares que você visita de coquetelaria são Rio e São Paulo? 75%. O que que existe fora do Rio e São Paulo? Curitiba, Brasília, Recife. Mas Belo Horizonte não chegou nem nessas aí ainda. Belo Horizonte tá só com... Olha, Belo Horizonte tem dois bares de coquetelaria, se eu precisar falar. O Piratas e o... Acabei de falar o nome dele aqui, agora lá no Mercado Nosso. Lamparina. Lamparina, obrigado pela lembrança. O Covid, ele me tirou um pouco a memória. Então, tem hora que dá uns bug na minha cabeça, mas é o Lamparina. O que que o Lamparina tem diferencial? Que outro bar que eu recomendo, viu, gente, no Mercado Nosso. Estamos tomando agora uma Peregrinos, uma American Pale Ale, também da Falk Beer. Eita, deixa eu ver aqui. Deixa o Ed ver, porque é importante o Ed avaliar. Rapaz... Você gosta disso aí? Magnifique. Descobri mais um fã do Lupo. Merveu. Merveuze. Bebeuze. Fantástico. Não. Olha... É, eu vou dizer... Não falha, né, cara? Falk é Falk. Então, assim, o Lamparina... Você falou de cachaça, nós não temos investimentos grandes em cachaçaria. Era pra ter uma coisa... Belo Horizonte era pra ter vários bares ligados à cachaçaria. Temáticos, né? Nós temos um bar temático de cachaçaria e um Lamparina. Só. Mais nada. Não tem. A capital dos bares no Brasil, que é Belo Horizonte, não tem muitos bares de coquetelaria também. Então, quando você fala em Belo Horizonte, que tem uma concentração de bares imensa, você não tem quase nada de bares de coquetelaria. Nós temos aqui quatro, cinco bartenders de qualidade, mas que bares mesmo, eles dão os cursos, né? Treinam as equipes. Sim, sim. Mas não tem os bares, pra gente dizer assim, ai, coquetelaria, não tem. Então, eu sinto falta. Então, eu vou muito ao Rio e São Paulo. E santo de casa não faz milagre. Eu nasci em Belo Horizonte, né? Mas foi pra nascer. E, geralmente, o pessoal de fora me convida mais do que o pessoal de Belo Horizonte. Então, Rio, São Paulo, Brasília também, viu gente? Brasília. E fora do país também, Peru, Argentina, Europa e essas coisas. Mas então nós não sabemos lidar com o nosso grande produto que é a cachaça. Não sabemos. Não sabemos. Eu não entendo isso. Eu fico assim... A gente tá tentando emplacar no guia de coquetéis o rabo de galo, né? Sim. É, porque o rabo de galo, só a caipirinha que é reconhecida como... O rabo de galo a gente tá tentando emplacar internacionalmente como coquetel. Que é uma delícia. Você tem o rabo de galo... A pessoa que sabe fazer um bom rabo de galo com uma boa cachaça, é delicioso. Eu tenho que achar essa pessoa e esse drink ainda. Já vou te dar o nome. Bebeto Coelho lá no Laparindo. Peça um rabo de galo personalizado. Ela fala assim... Bebeto, faz um rabo de galo assim top pra mim. Pode deixar. O Ed falou tão bem de você. É um rabo de galo assim de qualidade. Você vai... E eu não era muito ligado à cachaça, não. Eu comecei a me ligar à cachaça de uns, sei lá, uns quatro anos pra cá. E o universo da cachaça é fabuloso. Você tem desde pequenos produtores, artesanais. E a cachaça, ela tá em todo o Brasil, viu gente? Ela não tá só em Minas, não. Você tem cachaçarias fantásticas em todos os lugares. Eu já falei do Rio Grande do Sul, da Weber House. Você tem aqui várias marcas consagradas em Minas. Salinas é uma região importantíssima. Você tem, enfim, dezenas de marcas. Ô Ed, se eu fosse pedir uma resposta assim, rápida. Tem algum cheiro ou alguma característica específica que te faz falar assim, estou num bar? Tem. O que que é? Quando você chega em bares, principalmente que são bares mais simples que o Nené faz, por exemplo. Baixa gastronomia. Rapaz, aquilo é delícia. Você sente aquele... Qual que é o cheiro? Olha, eu sinto geralmente um cheiro de mistura de carne na chapa com bacon e cebola. Eu tenho isso na minha mente também. Como se fosse na chapa, aquela chapa feita. Ou se não de carne cozida. São vários aromas que me remetem. Já bares mais sofisticados não tem isso, porque você tem um isolamento muito grande. Então, você não identifica tanto... Ele é frio? Você não sente o cheiro. Você não... Então, se você chega num bar muito sofisticado, você não... Você fica puxando o ar ali, você puxa o ar condicionado aqui, igual o estúdio aqui. Mas você não... Eu estou sentindo aqui o... Ele é estéreo. É estéreo. Ô Ed, deixa eu te fazer um desafio aqui. Eu vou te dar uma palavra, vou te dar uns lugares. E você vai me dar uma palavra de cada lugar. Que eu acho que são lugares que você já foi. Se você não foi, você projete e me diga, por favor. Você que já foi em mais de 30 países do mundo. E você que já viajou muitos bares. Eu vou te falar o lugar. Você pode te falar uma característica, um gosto, uma bebida, um ritmo musical. Mas uma palavra que te lembra em cada lugar. Beleza? Ed e Amorim definindo os lugares em uma palavra. Seychelles. Praias maravilhosas. Cairo. O Cairo. Trânsito caótico. Buenos Aires. Ai. Carnes maravilhosas e coquetéis. Ah, uma só, né? Então vamos nas carnes maravilhosas. Mercado Novo de BH. Ah, o Mercado Novo de BH. Uma fusão de aromas. Patos de Minas. Minha terra de coração. Tá, terra de coração passa. Rooftop. Rooftop. Minha paixão. Paixão. Coquetel. Amor. Luxo. Glamour. Não, mas luxo e glamour é sinônimo, porra. Você tem que ter outra coisa. Me ajuda aí, velho. Tá, você quer... O que você quer que eu fale de luxo? Alguma coisa que pra você te lembra luxo? Luxo. É. Paris. Ah, agora eu gostei. E felicidade? Dentro de cada um de nós. Deixa eu te falar um negócio. A moda do rooftop veio e vai acabar ou veio pra ficar? Eu queria que ela... Olha, eu... Ela veio muito tarde. Já era pra estar chegando na cena. Eu acho que ela veio muito tarde. Porque eu já falei com... Eu vou falar o nome aqui. Eu já falei com o dono do Cocomambu, o Aflano Barreira, com a esposa dele, que é fundadora também, Daniela Barreira. Eu disse, invista mais em rooftops. Porque em Nova York, em outros lugares, rooftops... Até na Tailândia, que você viu. Não, no Vietnã foi um rooftops. No Vietnã. Rooftops são fantásticos. Nós temos um clima que permite que tenhamos pelo menos seis meses de... Oito. Oito. Fácil. De rooftops. Então, meu sonho era o Rio de Janeiro, por exemplo, ser recheado de rooftops. Recife. Aqui, Belo Horizonte. Agora começou... É, mas aqui teve umas duas, três experiências e depois sumiram. Então, assim, eu não sei se o Brasil perdeu bonde. Explica pra quem tá ouvindo a gente, quem não sabe o que é um rooftop. Gente, o rooftop... Falando assim, eu fui num rooftop maravilhoso. Onde que foi, gente? Foi... Foi perto da Tailândia ali. Deixa eu lembrar aqui o país. Vale. Não, foi... Daqui a pouco eu vou lembrar. É Singapura. 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 Eu fui num rooftop em Singapura. Não sei se foi num centésimo andar. Não lembro. Foi um lugar alto pra caramba. Lindo, maravilhoso, espetáculo. E você via a cidade inteira. Porque Singapura é lindo, né? É uma coisa assim... Parece que tá num outro universo. Então, assim... O rooftop, gente... É o que a gente chama aqui de... Como se fosse a cobertura, né? O terraço de uma edificação. E o rooftop, ele engloba ali elementos... É como um lounge. Você tem a parte de restaurante, você tem... Mas o que é a função do rooftop? Permitir que você esteja num ambiente aberto. Vendo tudo ao seu redor. Então, por exemplo, numa cidade... Igual eu fui num rooftop em Bangkok. É um rooftop lindo lá em Bangkok. Ele... Você via quase Bangkok inteira. Você tinha quase 360 graus de... Divisão. E isso não pegou no Brasil. Os bares não aporçam tanto. Agora, recentemente... O Antônio, que é... Do Rio lá. Ele montou um rooftop. O Antônio é dos bares famosos lá do Rio. Tem uma rede de bares gigantesca. Ele montou um rooftop lá em Ipanema. Ipanema. Gigantesco. Com três andares. Um pé direito... É... Fantástico. E está fazendo um maior sucesso. Mas ainda... Se você me falar assim... Pegou? Não, não pegou. A gente fez uma pergunta que eu faria para a J.R. Duran. Caso ele viesse... Nesse podcast. Você tira foto de coquetel e de comida. Quantos por cento daquilo que você fotografa... Que você gostaria de comer? Não, mais de 90%. Seguramente. J.R. Duran. Se você vier nesse podcast, eu te farei essa mesma pergunta. Você é um cara glutão? Eu sou. Você faz alguma gordice? Cara, eu sou a própria gordice. Não, mas fala uma. Que você fala assim... Eu vou fazer um negócio que eu vou meter o pé na jaca. E vai ser tal coisa. Fala uma... Uma ogrice sua. Que é um trem ogro que você faz. Você tem até vergonha de contar. Comendo, né, gente? Claro. Eu tenho... Às vezes eu tenho... Eu acabei de... Vamos supor... Eu estou no rodízio, né? De churrascos. De churrascos. Eu tenho capacidade de passar depois. Por exemplo... Tinha o Catosburgo aqui. E comer mais um... Mentira. Eu fazia. Fazia fácil. E com muito bacon, o ovo. Porque aí eu pedi o x-tudo lá, né? Você sai do rodízio. Não, pera aí. Você superou. E peço um... A questão do bom mesmo, cara. O x-tudo? Isso, exatamente. O podrão? Isso. Que o bacon vem escorrendo o ovo. Aquela coisa. Adoro. Que hora do dia que você faz isso? De noite. Mentira. Eu não como durante o dia. O defeito meu... Por isso que eu tenho esse visual slim que vocês estão vendo aqui, gente. O defeito meu é que eu como pra caramba à noite. Eu não como de dia. Eu não tomo café. Você vive de luz. Isso. Então, assim... Almoço pouco. A hora que chega a noite, aí vem aquela fome... Aquela larica maluca, né? Aí eu como até duas horas da manhã. Porque eu sou da... Eu sou... Notívo. Notívo. Então, assim... Aí eu como... E já aconteceu. Eu saí de churrascaria. Eu saí de festas, cara. Com muita comida. Diz assim... Eu vou comer um sanduíche agora desse tamanho, com muito bacon. Tudo bem que eu chego em casa igual aquela sucuri que engoliu um... Um bezerro, um... Você não dorme. Você rumina. Não. Você tá louco, velho. Nossa Senhora. Não. É misericórdia. Eu acho que eu fiz um teste de... Meus médicos, eles falam assim... Ed, não faz isso não. Falei... Não, mas é tão bom. Deixa só um pouquinho. Ô, Ed, qual que é a sua carne favorita no rodízio? Todas? Não. Se eu te falar qual que é a carne, você vai falar assim... Pô, o Ed vai falar assim... Ah, é um porterhouse. De cinco mil contos. É... Maturado. Sessenta dias. Já comi isso tudo. Nada. Eu gosto de um cupim, cara. Cupim gordo. Nova. Cupim é bom. Adoro. Não, cupim é vida. Cupim é bom. Aquilo ali... Nossa, que espetáculo que é. Então, assim, eu adoro cupim. É macio. Não. E o cupim... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem que ser gordo. Cupim magro não tem gosto de nada. Então, cupim tem que ter a parte gordurosa. Você pega meia gordura, meia carne. Aquilo ali é uma das carnes mais saborosas que existem. Eu adoro. Amo cupim. Então, assim, você perguntou. Eu podia ter respondido essas carnes. Já comi carne caríssima. Eu vou contar um episódio pra você. Por favor. Quando eu tava em Hong Kong, nos idos, né? De 20 anos atrás, eu fui experimentar o bife de Kobe, né? Que é a carne mais cara do mundo. E eu falei assim, vou. Cheguei lá. Quanto que é o... 100 gramas? 100 dólares. É um certo dinheiro. 100 dólares. É um certo dinheiro. Aí eu vendi, assim, 200 gramas. Paguei 200 dólares chorando, né? Porque eu não tinha dinheiro na época direito. Mas eu falei, mas eu vou comer esse negócio. É um iguari. Aí que você falou. Você me perguntou. O que que é que te leva? É um iguari, pô. Comer um bife de Kobe é autêntico, né? Você tem as graduações do Aguil, né? Até a graduação máxima. Que que é isso? Marmorização de carne, gente. Que o cupim tem. É a gordura já entremeada. É. É a gordura entremeada. Então, se você quiser chique... O cupim é um marmore pobre. Exato. Aí, ó. O cupim é o Aguil nosso. Então, se você quer comer um Aguil com grau 10, é o nosso cupim gordo. Aí, esse gordo que você fala foi lá no restaurante em Hong Kong. Sentou-se à mesa e pediu 200 gramas de bife de Kobe. 200 dólares. É, 200 dólares, que na época era uma fortuna. Como é que chama? Eles servem finas fatias. Tipo um carpácio. É um carpácio. A mulher vem com um troço de pedra, assim, um rechogo, sei lá que nome do negócio. E põe ele e vai dando uma douradinha. Ela dá só um dombinho, até porque senão eles estão ricos. E você serve. Ele dissolve na boca. É uma coisa, assim, fantástica. É uma coisa incrível. Não arrependo, Jayton. Tem coisa que você não arrepende. Não arrepende, Jayton. Nesse mesmo dia... Aí você comeu o aguil 200 dólares, você levantou e foi pra onde? Não, aí vai escutando. Aí eu fui comer outra coisa. Eu fui comer pato. Sim, sim, sim. Aí eu falei assim, agora isso aqui nem não tapou o buraco do dente que eu vou comer alguma coisa. Aí eu fui comer um pato dele, tradicional lá do chinês, né, na China, no Hong Kong. E aí eu comi um negócio de pato lá com arroz, né. E depois eu passei numa... Falei, ah, vou comprar um negocinho pra minha mãe, pra levar. Só que eu entrei numa joalheria, cara, achando, né, meio tolo. Cheguei lá na joalheria e gostei de um colarzinho de pelas. Aí eu falei inglês com ela. Ela é 4 milhões Hong Kong dollars. Eu, pra não perder a pose, né. Cheguei, peguei a carteira assim, olhei um cartão. No, thanks. Você fez que você ia comprar, então. Fiz, mas eu não perco a pose, não. Não, gente, não tenha medo de entrar em lojas, que às vezes você surpreende. Às vezes tem um lugar que você acha que é do outro mundo de cara e não é, viu. No caso, eu errei. Era 4 milhões de dólares de Hong Kong dollars. Era quase a paridade de dólar com... Mas eu não perdi a pose de jeito nenhum nesse dia. E tem um caso também muito bacana que eu gosto de contar. Pra vocês sentirem como é que a simplicidade, ela pode andar junto com o high-end, né, com o luxo. Eu tava na chascaria Fogo de Chão, com o diretor-geral da Fogo. Tava só nós dois, assim, olhando pra visão maravilhosa. Não sei se você conhece lá de Botafogo. Não. Ela é voltada... A Fogo de Chão é Botafogo. Ela é voltada pro... A vista dela é o Pão de Açúcar. Ah, legal. Então você tem uma vista... Você tem seada de Botafogo, com os barcos lá, e você tem o Pão de Açúcar. Tava eu e o diretor lá, o Cássio. E ele me põe um macala, Ed, e ele é Catarina, vai tomar um macala aqui comigo. Não, ele tava tomando um Twisky. E ele colocou um macala pra mim lá. Tô ficando... Macala é o top de linha. E tamo lá comendo macala e uma carne... Top lá. Eu acho que era um... O que que era? Não, era um costelão. Lembrei. E de repente, no final, você falou assim... Ed, vamos pedir pra nós um seis ovos fritos pra comer com arroz? Falei, agora... Ô, gente, você tá tomando às vezes um Twisky de seis pau, sete pau, nem sei quanto que é o Twisky. E de repente o cara vira pra você e fala assim... Vamos comer... E eu queria comer o negócio mesmo. Vamos comer um arroz com seis ovos fritos. Aí os piáss, vocês querem também? Falava com os garçons lá. Os piáss, vocês querem também? Falava, vamos comer tudo junto. Isso não tem preço. Eu tenho lugares que eu tenho prazer de ir. Igual você pega a própria Fogo Chão. Inaugurações dele. Vem o presidente mundial, gente. Eles têm cinquenta casas nos Estados Unidos, por exemplo. E você vem... O presidente mundial me adora. O Barry e o Larry, o presidente do conselho. E você chega numa casa. Tá um monte de artistas. De repente o cara larga os artistas e fala assim... Ed! I'm here! E me deixa o bar... Eu vou contar esse caso pra você. Nesse dia, eu fui em várias inaugurações. Mas essa me marcou. O Jacã estava. O Jacã é uma peça rara. E na Fogo de Chão, na Fogo de Chão de Jardins, tem uma charutaria. Só coisa fina. Aí você tem lá Monte Cristo, você tem lá Habana, você tem tudo. E ele falou assim... Cuida do Jacã, que o Larry tá indo. O Berto tá indo. Cuida do Jacã aqui na charutaria, que era um espaço de whisky. De whisky, né? E de charuta. Eu falei assim... Cuida. O Berto tá pra sua conta, Ed. Beleza, hein? Aí vai escutando. Aí ficou eu, o Jacã, mais... O pessoal do... Dois do Marte, mais dois diretores. E eu achei o Jacã. Eu falei... O Jacã, o que você quer tomar? O Jacã, né? Sim. E ele quer que a fisionomia dele... Ele não ri. Cara fechado. Ele não ri. Ele não ri. Eu não consegui fazer ele rir hora nenhuma. Mas também não tentei, não. Eu fui na vibe dele e tal. Eu falei... Eu até chego à vontade. Ele ficou duas horas e meia contando a vida dele ali. Que é um recorde, né? Assim, porque ele... E eu achei que ele pediu isso mais caro que tinha lá, pô. Eu falei... O cara vai me pedir um... Um top das galáxias. Não. Ele falou... Não, me dá um oito anos aí. Eu falei... Oi? Sabe quando você fica assim... Queria... Queria te servir uma coisa tão... Tão, né? Mas... Você queria gastar mais com o Jacã. Eu falei... Pô... Mas eu adorei as histórias de vida dele. Ele contando que já quebrou duas vezes. E que... Grandes nomes da... Dona do restaurante de São Paulo. Que eu não vou citar o nome por ética. Não lhe estenderam a mão. Isso. Coisa toda. Contou bastidores da vida dele e tudo. E o Jacã é aquilo ali mesmo. Gente, ele não é um personagem, não. É aquilo que você tá vendo. Esse é o Jacã. Eu tenho que estar trazendo ele aqui um dia. Ah, ele é fantástico. Ele é assim... E ele é direto. Ele é papo reto. É como diz o Rio. Isso é papo reto. Ed, pra gente finalizar o podcast, acho que você vai ter que voltar aqui depois que você tem muita história. Eu quero que você fale pra mim. A sua refeição perfeita é com a companhia perfeita no lugar perfeito. Então você pode pegar qualquer lugar do mundo, qualquer refeição que você quiser, e quem você quiser na mesa. Eu quero que você descreva isso pra mim. Bom. É muito difícil você dizer uma refeição perfeita. Não, mas... Entrada, prato principal, sobremesa, pode ser um drink, um vinho, uma cerveja com cada um. Qual que é o lugar. Ele pode existir, pode não existir. Isso é crise aí pra mim. Então vamos lá. Isso é restaurante, não. É um prato. É um prato? Uma entrada. Um carpaccio de wagyu. Chato pra cacete. Vamos lá. Um prato principal. Eu sou carnívoro, né? Não percebi. Não, adoro. Um prato principal pode ser um... um porterhouse. Chato pra cacete, dois. Isso. Com... Com risoto... Com risoto... Deixa eu ver aqui. Um queijo que eu vou colocar nesse risoto, hein? Pode ser... Pode ser um risoto parmesão. Parmesão. Simples, simples. Simples. Não vamos inventar muita moda, né? Igual alguma carne. Então é carpaccio com... Isso. Qual que é a segunda carne, perdão? É o porterhouse. Porterhouse com risoto de parma. Isso. Isso. Uma sobremesa. Não, acompanha a minha pra um coquetel. Por favor. Um coquetel. Um negrone, né? Um negrone. Não, um marguinho. É, pra combater o untuoso ali do... Exato. Risoto, bom. Exatamente, risoto. Pra dar uma lavada secada no paladar. Isso, isso. Então... E a companhia é aquela que eu amo no momento ali, que me faz bem, né? Qual que é o lugar, Ed? Não precisa ser uma casa. Pode ser, ah, eu quero montanha, eu quero rooftop. Eu sei que falar um restaurante vai te deixar em maus lençóis. Não, restaurante é complicado, né? Pois é. Porque não dá briga de faca. Pois é. Cara, pode ser... Vamos pensar aqui um lugar bacana que eu me encantei muito. É uma cidade que tem na França. Chama Annecy. Annecy. Pra que lado da França aqui é? Na divisa com a Suíça. Pertinho de Genebra. Nos Alpes ali. Exatamente, nos pés dos Alpes, franceses e suíças. Pensa numa cidade que mistura Bruges com cidades suíças. E uma coisa fantástica, um lago maravilhoso na frente. E com bistrôs, assim... Não, é uma pegada também romântica e ao mesmo tempo histórica. Com aqueles canais passando dentro, sabe? Com a água azul, a água dos canais, assim... Gente, tingiro essa água. Não existe uma coisa dessa, não. Tem sobremesa, Ed? Eu não sou... Eu sou de chocolate, cara. Tudo a base é de chocolate. Eu tô falando drink doce. Isso. Drink cremoso, pra encerrar. Podemos colocar, por exemplo... Ah, falar uma coisa interessante sobre sobremesa. Petit gâteau, gente. Se você chegar na França e pedir um petit gâteau, não vai ter petit gâteau, não. Petit gâteau é coisa de brasileiro. Lá petit gâteau o quê? Não tem. Não tem? Não. É tipo bife milanesa, que milan tem? Exato, não. E tem outro macarrão que se faz aqui no Brasil, que eu esqueci qual. Também não tem lá no Itália. E outro queijo também, pizza e algumas coisas. Então, assim, não vai ter isso aí. Uma sobremesa. Você sabe uma sobremesa que eu adoro, mas não é todo lugar que vai ter? E que ela é digestiva, é simples de fazer? Hum. Papai com cacique. É simples. Creme de papai com cacique. Adoro. Digestiva. Não timpanzina. O cara que vai no rodízio, depois como xistu, tá preocupado, ele fica empazinado. Esse foi o meu papo com o Ed Amorim. Agora, caber o podcast. Cerveja, café ou vim. Siga o Ed Amorim. Ele tem as redes sociais dele. Instagram, arroba ed.amorim1. YouTube, edamorim3353. Ou o site dele, edamorim.com.br. Ele é um Google Local Guide. Ele pode prestar consultoria também pra sua casa. Ed, foi um prazer falar contigo. Esqueci de falar alguma coisa? Não, o que é esse 335 aí que eu fiquei na dúvida? Seu YouTube é edamorim3353. Nem eu não sabia que era isso. É, então siga no YouTube, edamorim3353. Esse foi o meu amigo Ed Amorim. Hoje acabou. Pode que... Um abraço.